O jornalista e presidente da Fundação Antares tinha 60 anos e morreu no final da tarde do último sábado após lutar por mais de 30 dias contra a Covid-19. A morte precoce de Humberto causou comoção em todo o Estado. Nas redes sociais, o governador Wellington Dias lamentou a morte do jornalista e amigo. Desde sábado, amigos prestam homenagens. É com muita tristeza que nos despedimos do nosso querido Humberto Coelho, presidente da Fundação Antares. Um homem que fez muito pela comunicação pública do Estado do Piauí, pelos movimentos sociais e também na religião. E, sobretudo, como cidadão, uma pessoa de bem que ajudou muito a construir novas realidades da comunicação. É com muita tristeza mesmo. Humberto fez uma parceria conosco com a Universidade Estadual do Piauí, onde ele colocou à disposição os laboratórios da TV e Rádio Antares como TV e Rádio Escola da Universidade, num grande termo de cooperação. Contribuiu muito. Humberto, que Deus o acolha na glória. Humberto Coelho era formado em comunicação social, filosofia e teologia. Era um profissional defensor das rádios comunitárias. Trabalhou na Rádio Pioneira de Teresina e lá iniciou o movimento de rádios comunitárias do Piauí. Foi um dos fundadores da Rádio Primeiro de Maio, a primeira rádio comunitária de Teresina criada pelos trabalhadores. Quando começou a trabalhar no governo, em 2002, ajudou a fundar a Rádio Esperança FM. Foi o primeiro coordenador do Departamento de Políticas Públicas para a Comunicação do Piauí, ligado à Coordenação de Comunicação do Estado. Desde 2015, era diretor da Fundação Antares, a qual a TV Picos é ligada. Minha última conversa com Humberto foi no dia 27 de outubro, quando eu soube que ele tinha testado positivo para o coronavírus. Então, eu passei um WhatsApp para ele e perguntei como está lidando com o coronavírus, Humberto. E dei minhas orientações que eu usei, que eu mesmo usei aqui quando fui infectado e que acho que me ajudaram também. Então, eu falei para ele, precisa tomar muito líquido, água, chás, sucos, precisa de vitamina D3, C, precisa medir constantemente a sua oxigenação, saturação, não pode cair de 95%. Medir a temperatura várias vezes ao dia e o resto é contar com a sorte e com a sua fé, que a fé remove montanhas. Sendo padre da igreja brasileira e antes tendo sido seminarista, Humberto era um homem de muita fé, de muita esperança, de muita luta. E suas últimas palavras para mim naquele dia 27 de outubro foi dizer que estava tomando os remédios dos médicos e o do povo e que esperava não ter maiores problemas, não precisar ser internado. E daí, então, eu não tive mais contato com ele. Poucos dias, eu acho que não sei se no dia seguinte, ele já foi internado. Em seguida, foi entubado e começou, então, a sua luta, a sua odisseia, a sua batalha pela vida. Então, essa notícia de Humberto, finalmente, depois dessa batalha dolorida, sofrida, em que todos nós da TV Antares, do sistema, todos os familiares e amigos sofremos também demais, eu nunca liguei para Humberto para ele não me atender, nunca passei uma mensagem para ele não responder. Então, é um momento de grande tristeza para nós, só esperamos que ele esteja em um bom lugar e que possa de lá nos ajudar a ver o que precisa ser feito para mantermos a nossa TV Antares de pé e funcionando bem. Humberto também era ligado à Igreja Católica, foi sacerdote, mas deixou o sacerdócio para se casar. Ele era filiado ao PT e, por duas vezes, foi candidato a vereador de Teresina. O Humberto, na verdade, praticamente, ele foi um pai para mim nas horas mais difíceis. Tipo, quando minha esposa teve, na Evangelha, na Rosa, em Teresina, ela teve eclamps, e na hora do sufoco mesmo, trocando mil, ele me ajudou bastante em Teresina. A segunda vez foi um tratamento que eu tive que fazer em Teresina, ele também me ajudou. Nesse tratamento que eu estava em Teresina, quando eu soube, claro, evidentemente, eu não esperava. O que ele fez por mim, eu acho que são poucos que fazem. É lamentável, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Humberto Coelho estava internado na UTI do Hospital Pronto Med desde o dia 1º de novembro. Ele chegou a ser entubado e estava inconsciente. Recentemente, tinha sido diagnosticado com fibrose pulmonar e insuficiência renal provocados pelo novo coronavírus. O quadro de saúde do jornalista piorou no sábado e ele não resistiu às complicações da doença. Humberto era casado com a jornalista Ana Maria Costa, que é assessora de imprensa do governador Wellington Dias, e deixa três filhos. A TV Picos perde um grande defensor e amigo. Um profissional que acreditava no jornalismo comunitário e social de dedicação ao próximo. Um profissional que acreditava no jornalismo comunitário e insuficiência renal.